Música Olá, boa tarde! E hoje vem com a segunda maquiagem do ano Pois é, gente, eu ia dizer que ia ser a primeira maquiagem do ano Mas eu me lembrei que eu postei uma no Ano Novo Que foi a maquiagem que eu usei de noite, tá? Então essa aqui é a segunda maquiagem do ano E essa maquiagem, gente Desculpa Eu tava assistindo televisão hoje de manhã Mais ou menos, assim, umas 5 horas da manhã E no Canal Viva Passa a minissérie Dallas Quem tem Sky, ou claro Ou tem vindo pra assinatura em casa Sabe, é o Canal Viva, é o Canal 36 E passa a minissérie Dallas Antiga beça Lá do tempo da minha avó Não sei lá Do tempo do Laque Né? Desenvolgatinho Não teve que minha mãe ainda usar fio dental Acho que a mãe não usa fio dental Né? Mas eu vi essa make E achei super legal Gostei Um amarelo com marrom É... A linha d'água dos olhos Branco E eu gostei muito, tá? E resolvi fazer ela hoje pra vocês Quer dizer, eu fiz um teste Eu achei tão legal que eu resolvi gravar A make é essa aqui Pra vocês, tá? Não reparem que o olho ficou mais branco que o olho Mas a make é essa Um amarelo Com Esfumado marrom Tá? E eu amei Adorei Eu tô com esse pregazé aqui no... Surpreendedor no cabelo Mas é porque minha franja tá... Tá demais Tá demais Já cresceu Então eu fico parecendo um pudo Ela fica aqui assim Então eu botei ela pro lado Tá? Já enfiei Bonito Só passei um mês com minha franja Que eu já enfiei ela pro lado Bom Pra todos os usados Foram o Prime da Vult É... Tá... Profissional P&W, tá? Eu usei a Fator 7 Eu usei também O pó compacto da... Riscot Riscot Riscotis Sei lá Riscotis Sei lá Né? O pó compacto Que eu comprei essa semana Eu paguei acho que 6,70 Desse pó compacto Esse aqui ó... Comédio Eu vou abrir ele aqui pra vocês Eu gostei muito da esponjinha Tá? Eu não tenho muita pesquisa tampando Se espelho não Se quiser ver, veja Então... A cor dele é essa aqui Eu gostei da esponjinha Lindinha Né? É... Esse aqui foi fazer a pele, viu? Usei blush da minha paleta da Jasmine Batom foi batom da Vult Tá bom? Linha Dol Também da mesma marca do pó compacto Né? E isso aí E que... Espero que vocês gostem dessa maquiagem Porque eu amei Tá? Tô me sentindo E que venha o tutorial de Mike De Mike não De Make Um beijo e cheiro pra vocês Vai, vai Tá? Vou dar um zoom Pra vocês verem Pra vocês verem Tá? Agora vamos pro outro Eu vou passar O lápis branco Vocês podem passar Um fixador Ou um zoom Qualquer coisa que vocês tiverem aí Tá? Vou passar o branco Porque a sombra que a gente vai usar hoje É a sombra amarela Tá? Então Por isso que eu vou passar o branco A vida mais vai sair mais a sombra amarela Então eu vou passar esse branco Em toda a palca Eu vou passar mais um pouquinho Espalhamos bem E agora eu vou vir Com a sombra amarela Eu vou usar duas sombras amarelas Da minha paleta de 120 Tá? Eu tô com o ventilador ligado Então vai sair um pouco da zoada do ventilador Porque tá muito calor E eu comecei a soar Então eu tive que ligar o ventilador Então Vamos lá Tá? Vou pegar o pincel Ele estava aqui até há pouco tempo Ele tá aqui E eu vou usar primeiro Esse amarelo aqui Não Esse amarelo aqui Esse aqui Tá? Mais forte Esse é o meu paleta de 120 cores Vou passar esse amarelo em toda a palca Foi tudo isso Tá? Eu vou pegar agora A sombra marrom A sombra marrom Eu vou usar essa aqui Também é da bandeja da paleta de 120 Esse pincel de fumar Eu vou pegar um pouquinho Vou depositar no canto Bem no cantinho mesmo E com o resto que sobrou do pincel Eu vou passar e vou espumar bem Eu vou espumar bem Essa sombra Eu vou pegar o cabelo Mais um Chegar pertinho Pra vocês verem Um bom tá? Feito isso Vou botar novamente Pra ter a minha bandeja Onde tem os amarelos E vou usar Esse amarelo aqui Citilante E vou passar ele Até aonde acaba Onde começa a minha sombra marrom Tá? Então com o mesmo pincel que eu usei Eu vou usar essa sombra citilante E eu passo até em cima De estar melado De marrom Ele divide O pincel Vou ensinar um pouquinho Esse pincel aí Que eu vou dar uma mostrada aqui E com o pincel marrom Que eu usei Não vou melar novamente Na sombra Tá? Ele já tá sujinho Eu vou Mesclar Essa metade aqui Que ficou Tá? A impressão do amarelo E a sombra Marrom E vou dar uma espumada Mais uma espumada Um pouquinho Ficou assim Aí eu vou vir novamente Com a minha sombra amarela A cintilante E vou Passar aqui Ok? Prontíssimo Vou pegar agora Minha sombra branca Vou passar ela Vou passar ela A gente vai subir assim Tá? Ótimo E agora vamos delinear Minha dor que eu vou usar hoje Vou tirar o zoom Oi Minha dor que eu vou usar hoje Eu comprei ele Essa semana Eu paguei nele Acho que seis reais Certo? Oito reais E é o da Riscoste É isso mesmo? É Riscoste E você tem que agitar ele Eu tenho uma bolinha aqui Que eu vou vir aqui Usadinha Pra poder usar Tá bom? E o nome já pagou Né? O nome já pagou Mas vai dar Riscoste Eu paguei seis reais Oito reais Nesse delineador E seis reais No pó compacto E eu vou delinear Essa bagagem Então vamos lá Vou tentar olhar Tá baixinho O que você pode usar? O que você pode usar? E aí 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 Sim, mano Chegar muito pouquinho pra frente E vou tentar Ai Me morei Pronto E aí 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 Também já está acabando E aí E aí E aí E aí E aí Mão Eu vou usar O Jumbo Da... Da VINX Aquele jumbo VINX que eu tenho E vou passar ele aqui embaixo, tá? Perceba que eu não passei ele na linha d'água. Eu passei rente aos filhos em frente. Será que eu falei certo? E vou pegar o meu lápis branco e vou passar na linha d'água. E com esse pincel aqui, que é aquele pincel pra esfumar lá, eu vou esfumar aqui embaixo. Um lado ficou mais forte que o outro. Vou pegar o... Eu tenho a impressão que meu lápis jumbo não gosta de mim. Mas a gente tem a impressão ter aquele som ali dentro, que não tem quem ache. Pegar a máscara de cílio e passar também embaixo. Só um pouquinho. Prontíssimo pra vocês. Maquiagem pronta. Super fácil, super rápida. Vou soltar aqui a metalinha à frente. Pronto aqui, maquiagem pronta, tá? Eu usei blush. Um pouquinho. Estou com os lábios uma cor mais neutra, tá? Eu usei o batom da Vult. Esse aqui é o... Ah, é da Vult. Não esqueci a numeração. Ele tá assim, ó, gente. Já é o segundo batom da Vult que eu compro e ele fica assim. Descei todo melequinho. Não sei por quê. Os outros não estão assim. Estão no mesmo lugar e não estão assim, tá? Então tá aqui essa maquiagem. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Um beijo cheiro. Vem com Deus. Vai, vai.